O Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá, o PROCON, realiza diversas ações. Entre essas, o lançamento de uma cartilha digital que tem o objetivo de orientar os consumidores e também os fornecedores. Nós conversamos com a Marta França, ela que é assessora jurídica do PROCON, e explicou a importância dessas ações. No mês de novembro, o PROCON tem se preocupado em ofertar tanto aos consumidores quanto aos fornecedores também orientações em geral sobre as compras de final de ano, tendo em vista o aumento da procura e também das promoções, principalmente relacionada à Black Friday. Tendo em vista esse momento, o PROCON iniciou com palestras educativas aos fornecedores no início do mês de novembro e ontem fizemos o lançamento da cartilha Black Friday, com diversas orientações para os consumidores se prepararem para esses momentos de compra. A cartilha, ela contém dez itens de orientação, está disponível no site do PROCON para todos os consumidores, inclusive também os fornecedores que quiserem ter acesso, ter esse cronograma, esse checklist para se guiarem nesses momentos de compra. Marta, é importante a gente destacar também que no dia da Black Friday haverão algumas fiscalizações em alguns estabelecimentos comerciais, mas o PROCON também realiza atividades preventivas. Sim, nós iniciamos o mês de novembro já com essas orientações preventivas. A partir de amanhã, nós estaremos trabalhando com o PROCON itinerante, iniciando no município de Santana, e atuando tanto com a fiscalização, quanto com orientações jurídicas e também atendimentos. Relacionado à cartilha. Essa cartilha, ela está disponível através das redes sociais, no site, de forma presencial? Exatamente. Os consumidores podem acessar o site do PROCON e na aba compartilhamento, que está lá disponível, e também nós disponibilizaremos no nosso Instagram. É importante também fazer o alerta aos consumidores para ficarem atentos também relacionados a alguns preços que estão, por exemplo, abaixo de mais. Como é que funcionam essas orientações? A nossa cartilha, ela é para compras em geral, mas atualmente nós temos chamado os consumidores e temos orientado eles, principalmente para as compras online, que é o que os consumidores enfrentam muitos problemas. Então, essa cartilha, ela orienta desde o momento pré-compra, que é para os consumidores terem cuidado também na aquisição de produtos e serviços em excesso, para não gerar o comprometimento da sua renda, como também para o momento de compra, se alertarem com sites, verificar a procedência, verificar também e estranhar caso algum produto ou algum serviço seja oferecido num valor muito baixo, não adquirir produtos e serviços com dúvidas, tirem todas as suas dúvidas, procurem saber antes de finalizar a compra ou efetuar o pagamento. E também essa cartilha, ela orienta a pós-compra, que são os períodos de garantia ou troca dos produtos e dos serviços. Marta, existe alguma outra informação relevante à comunidade amapaense sobre essa cartilha, sobre também as atividades do PROCON? Bom, nós convidamos a comunidade amapaense a participar do nosso PROCON itinerante. Como eu falei, iniciaremos amanhã no município de Santana, nós estaremos lá com todo o atendimento do PROCON, quem tiver reclamações, quem tiver dúvidas ou até mesmo no momento queira efetuar uma denúncia, nós estaremos lá já de pronto para atender os consumidores e também no dia 28, 29 e 30, nós estaremos aqui em Macapá, nos locais de maior fluxo do comércio, que também será divulgado nas nossas redes sociais, os locais, os pontos de encontro. Qualquer dúvida relacionada à Black Friday pode ser sanada no Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá. Retorno com você no estúdio.